Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo pro canal E este vídeo tem a parceria em nome do Fábio Da Pescaria, qual é o meu nome? Pescaria CTA no YouTube Pescaria CTA no YouTube, confere lá, se inscreve lá Um cara muito bacana E lógico, Corotá Online, parceria com a equipe 10 Mídias, esse vídeo Muito bacana, uma aposta que eu fiz com O repórter Alain Morin a respeito Do Brasil, se conquistasse o Exit Eu ganhava, e se perdesse O Brasil, o Alain ganhava 100 reais E rapar a cabeça, chama a vinheta Confere agora Tudo que aconteceu Que eu perdi a aposta, confere o vídeo aqui Daniel Oliveira filmou tudo, confere A figurinha vence A figurinha vence A figurinha vence Caso, lá vai embora, chefe Vai pra gastão A figurinha vence A figurinha vence A figurinha vence A figurinha vence Tirou pra lavar E a aposta A aposta A corização A aposta A aposta É É Não, não Não, dá É Legal Muito bem, minha gente Você que está ligado nas nossas plataformas sociais Romário Souza acaba de me passar aqui Os 100 reais, aqui está o pagamento Alô Romário, olha ali para a câmera, faz o ok Ele acaba de pagar aqueles 100 reais Olha lá, Amorim, está aqui o Cival, da equipe da Lacos Barbearia e ele já começou Aqui a raspar o cabelo A máquina já está funcionando A todo vapor E Romário Souza já está sendo Depenado Então você que está ligado nas nossas plataformas sociais Romário, o que você está achando Desse momento, Romário? Rapaz, um momento único, que quando eu nasci Já nasci com cabelo, primeira vez na história Que eu vou ficar careca E vai ficar lindo, vai ficar lindo Fique preparado que daqui a pouquinho nós vamos mostrar o final Qual roupa a gente vai usar a partir de hoje? E aí Você já está relacionado com a cabeça do meu cu? Não é legal, né? Esse aí é o irmão Ele está do lado Eita Maria do Eduardo da maçota lá É, o irmão está me chamando de Jesus Vem Isso é Porém, que fala na arte Eu não estou mandando ele lá o que? eu ir lá em dia, eu não sei do que é melhor e agora né? tu já tirou a tua não? não, não, não é pagado mais 50 já pagado 50 não, não é uma ponte pernante, eu vou ó, mas ainda ficou um par já nem safiu agora ele não se pôr aqui dentro né? e aí de fora um dia acabou hoje o que é Romário? ó, tu não pega? aaaah a lotinha, a lote deixa a beleza que corte a vida aí tudo bem gente, então aqui está tá ficando muito bonito o corte do Romário Souza tá ficando muito diferente, muito moderno eu quero apresentar pra vocês o Leão Leôncio o Leão Leôncio o Leão Leôncio tá aqui ó mostra pra mim aqui o Leão Leôncio tá aqui mostrando ao vivo aqui está arrumado mostra aí mostra aí égua levou a primeira pisca levou a primeira pisca então daqui a pouquinho nós vamos mostrar o resultado final fique ligado com a gente nas nossas sociais que que tem aqui é o Maranhão é o Mário é o Maranhão é o Mário é o Maranhão é o Mário é o Mário é o Mário é o Maranhão é só se morrer é a ferida da gente não dá pra passar não dá? dá? porque vai lá dá? dá, a ruína Fica no show, fica no show, fica no show, esse vídeo ficou ótimo, olha. O que importa é que seu amor é verdadeiro, não importa o exterior, o que importa é o interior, dentro de você. A polícia não prenda ele, ele ainda anda na rua. E aí, vai virar. Tu põe essa roupa. Minha gente, tu põe essa roupa aí, quando tu chegar não caminhar. Por favor, põe aqui por favor, pega aqui, pega aqui. Aí, peraí, peraí, já já vamos tirar a capa, não tá na hora mesmo. Só para mostrar a roupinha dele. Espera aí. Para lá, tudo pufrando aqui, vai tudinho. Cadê Anilson, mostra aqui Anilson. Pega a locatação, tá vendo aqui? Vem no cantinho, peraí, deixa eu tirar aqui o chão aqui. Aqui são os equipamentos, faz parte, eu ouviu, vamos lá. Tudo pro canto, isso, vai, tudo pro canto, direitinho, pela linha ali. Agora, Simbalo, por favor, tira a capa aqui. Tira a capa aqui, a pernilha. Pra gente mostrar o resultado final. O resultado final. Eu sei, tô vendo aqui, tá tentando que a gente não viu. Acabou de sair. Acabou de sair. Acabou de sair, saiu da condicional, mano. Vai que tem a casca aqui. Então, gente, muito obrigado. Cadê o antes, cadê o antes, o Romário? Mostra aí o antes, o antes. O antes, o Romário? Mostra aí o antes, pra gente poder fechar aqui. O antes. Opa! Tchau, boa tarde! Galera do DR Mídias, galera que tá ligado nas plataformas sociais aqui. A gente tá ligado lá, já se encerrando de trabalho. Tá aqui na cabeça do Romário Souza, ele que participou do desafio do programa Sexta-feira. O show perdeu a aposta, a Rápido Camelho pagou uns 100 reais. Tá feito. Muito obrigado, Romário, a todos que participaram. Um abraço pra equipe da Lax Barbearia. Meu amigo Sival, que veio aqui representar. Meu amigo Sival, meu amigo Sival, meu amigo Grumo Láxio, meu amigo Filho. Aquele abraço. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, traz o produto rapidinho, só pra gente fechar. Tá aqui dentro da sacola, o produto. Tá dentro da sacolinha. Nós temos o boné da Lax Barbearia, mas também eu quero apresentar esse produto aqui. Pra você que tem problema de queda camilar, ou quer crescer a barba. Esse produto aqui é excelente, olha só. Olha só, é o óleo para barba, mas ele também serve para o crescimento capilar. É o Classe A Barbeier. Vá lá na Lax Barbearia, você faz a compra, você vai adquirir o produto por um preço que cabe no seu bolso. Também disse que ganhamos também o limpo, o limpo, o limpo, o limpo. Aqui na Lax Barbearia, que vai ser ofertado aí pro Romário Souza. Muito obrigado a toda a equipe. Então, a todos vocês, nos vemos em um próximo evento, uma próxima ação. Em imagem do desafio do Romário, o canal aberto sexta-feira, show! Pois é, galerinha. Romário Souza perdeu, cumpriu a aposta. Beleza? Peladinho que isso é uma beleza. Pronto para a bíscala. Galera, gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa aquele gostei. Romário Souza, Daniel Oliveira aí atrás das câmeras. Chama a vinheta e fui! Pronto. E aí E aí E aí Obrigado.